Eu, professora da Escola Municipal Antônio Barbosa Neto, assisti junto aos meus alunos do quarto ano a uma palestra com o pessoal da Energiza, onde foi de muito proveito, onde esclareceu muitas dúvidas, dúvidas que até eu mesma tinha. Então foi de muita utilidade e eles explicaram de forma bem clara. Nós teremos um evento aqui na praça, o evento do Projeto Nossa Energia. Vai ter sorteio de prêmios, tem teatro, tem pipoca, tem algodão doce. É um evento público aberto ao público. Chama os pais, você e os parentes, visite para vir participar com a gente, sábado de nove e meia às onze e meia da manhã. Eu aprendi que a gente não pode soltar pico perto dos vinhos, que não pode colocar várias tomadas em uma só e que é feio fazer gato, que é proibido.